Olá meus queridos amigos, tudo bem pessoal? Espero que estejam bem. Esse vídeo aqui é muito importante para você entender como aquela questão da guerra está escalando cada vez mais. Agora, uma grande polêmica é o fornecimento de mais armamentos do Reino Unido para a Ucrânia e com isso a Rússia volta a fazer grandes ameaças contra o Reino Unido. Então vamos falar sobre isso aqui. É um vídeo muito importante, tá bom pessoal? Dê aquele like, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós estamos perto de lançar aqui no canal um livro aí importantíssimo, tá bom? E tem, sabe as teorias que diziam isso na realidade e tal? Nós fizemos uma grande compilação de todas elas, praticamente, num livro só que será lançado aqui. Vai ser muito interessante para que você entenda o que, por exemplo, está sendo disputado hoje no mundo. Que é, nós temos de um lado os Estados Unidos e os seus aliados, do outro Rússia, China, né? Os comunistas do outro. Estão lutando para ver quem vai herdar o novo mundo, entre aspas, né? Se você está acompanhando aqui no canal isso há um bom tempo, sabe. Se você tem interesse no livro, deixa um comentário aqui para mim, tá bom? Que aí eu vou saber se você, a quantidade de pessoas e etc, tá bom? Combinado, gente? Vamos lá, então? Antes, deixa eu só dizer uma coisa para vocês também. No meu Instagram, eu tenho postado bastante conteúdo. É Renato GBBR, segue lá. Veja esse vídeo aqui, por exemplo. Que é lamentável o que é que está acontecendo, né? Antigamente, nós olhávamos para os Estados Unidos e tinha o exemplo da lei, da aplicação da lei, etc. Só que alguns Estados têm acontecido o quê? Essas leis estão enfraquecendo. E aí, pessoas estão tomando atitudes, assim, realmente terríveis. Eu quero que você veja aquele vídeo ali no meu Instagram e deixe um comentário. Eu vou olhar lá o seu comentário. Bom, o link do meu Instagram tem na descrição aqui. Gente, o que está acontecendo? Rússia ameaça a Grã-Bretanha. Mais uma vez, né? No programa da TV Estatal Russa, lá, eles ficam debatendo a guerra e não sei o que lá, fazendo ameaças, né? E mais ameaças, cada vez mais. Eles chegaram a dizer que iriam usar o apresentador lá, né? Que iriam usar o Poseidon, o submarino nuclear russo, para criar uma tsunami radioativa e varrer a Grã-Bretanha do mapa, né? Então, são ameaças, assim, que me lembra muito o que a Coreia do Norte fica falando com essa retórica, sabe? Uma retórica pomposa, com palavras bem ameaçadoras e tal. Ah, vamos fazer isso, né? Vamos varrer do mapa. Vamos criar o Armagedon, o apocalipse. Eles estão com essa retórica. Só para vocês terem ideia, tá? E aí, o que aconteceu? A Rússia ameaçou hoje a Grã-Bretanha com uma resposta adequada dos nossos militares. Depois que o Reino Unido concordou em fornecer à Ucrânia mísseis de longo alcance, o chamado Storm Shadow. Os mísseis, que custam cerca de 2,2 milhões de libras, permitirão à Ucrânia atingir as tropas russas e os centros de logística bem atrás da linha de frente, em um grande golpe contra Vladimir Putin. A Grã-Bretanha recebeu garantias do governo ucraniano de que esses mísseis seriam usados apenas dentro do território soberano ucraniano e não dentro da Rússia, disseram vários altos funcionários ocidentais. Por quê, gente? Porque se esses mísseis forem usados contra o território russo, porque é assim, a Rússia invadiu a Ucrânia, tá ali buscando conquistar os territórios, atacando o tempo todo, todos os lugares. O povo ucraniano teve que sair tudo de lá, um monte, milhões, vidas perdidas todos os dias. E aí, eles dizem que se a Ucrânia atacar o território deles, aí eles podem usar armas nucleares. Então, é uma guerra em que o adversário não pode nem atacar o território deles, né? Então, é uma coisa totalmente meio louca, né? E aí, teve essas garantias que foram dadas para o Reino Unido de que, ó, não vamos atacar o território russo para não escalar mais esse conflito e ter o perigo de usar armas nucleares, né? Bom, a Ucrânia pede há meses mísseis de longo alcance, mas o apoio fornecido pela Grã-Bretanha e outros aliados, como Estados Unidos, anteriormente, se limitava a armas de curto alcance. Mas o secretário de defesa do Reino Unido, o Ben Wallace, confirmou hoje que a Grã-Bretanha está enviando os mísseis Storm Shadow para a Ucrânia, uma decisão que gerou uma resposta furiosa do Kremlin, né? Então, veja, aconteceu recentemente aquele ataque de drones lá no Kremlin, que a Rússia alegou que foi a Ucrânia e teve ajuda dos Estados Unidos. Por outro lado, os Estados Unidos disseram, ó, e a Ucrânia? Isso aí foi um trabalho da própria Rússia para escalar, né, a questão da guerra. Dessa vez, também corre o risco, por exemplo, de acontecer alguma coisa dentro da Rússia, provocado talvez pela própria Rússia, para dizer, tá vendo? Olha aí, ia escalar ainda mais, entendeu, gente? Então, tudo é possível. Aqui nós podemos ver aqui algumas coisas que eles colocam, né? Aqui o... Esse aqui é o Storm Shadow, tá? Esse aqui. E aí segue aqui, ó, gente. A doação desses mísseis de armas dá à Ucrânia a melhor chance de se defender contra a brutalidade contínua da Rússia, especialmente com o ataque deliberado à infraestrutura civil ucraniana, que é contra o direito internacional, disse o Ben Wallace. A Ucrânia tem o direito de se defender, ele enfatizou. O Wallace disse que os mísseis seriam usados para repelir as forças russas em território soberano ucraniano, acrescentando que o apoio do Reino Unido à Ucrânia é responsável, calibrado, coordenado e ágil, disseram eles, ó. Simplesmente não vamos recuar enquanto a Rússia, né, acerta os... tira a vida dos civis, disse ele aqui. Bom, o Wallace não disse quantos mísseis de cruzeiro estavam sendo enviados para a Ucrânia, mas disse que agora estão entrando ou estão no próprio país, já estão ali. Anteriormente, um oficial ocidental havia dito à CNN sobre a decisão de fornecer os mísseis à Ucrânia, dizendo... O Reino Unido disse anteriormente que fornecerá à Ucrânia armas de longo alcance, isso incluirá vários mísseis Storm Shadow, né, o que causa realmente uma brabeza gigantesca na Rússia, vamos dizer assim, né. O Kremlin disse que os relatórios exigiram uma resposta adequada de nossos militares. Então, que resposta adequada seria essa? Bom, os próprios Estados Unidos, eles poderão também fornecer tais mísseis para a Ucrânia, né, aqui bastante imagens sobre esse conflito e as declarações, né, poderia também fornecer. Então, veja, pessoal, cada dia a mais estamos vendo a coisa escalar. Quando vai ser a contra-ofensiva ucraniana que está sendo prometida? O Zelensky disse que ainda precisamos de um pouco mais de tempo, né, ainda não se sabe. O principal alvo de Moscou há meses é a pequena cidade de Bakhmut, no leste da Ucrânia, que esteve perto de capturar, mas ainda não conquistou o que seria seu único prêmio depois de meses do mais sangrento combate terrestre na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Então, quantas vidas, né, gente, sendo perdidas, soldados, jovens, civis, cidadãos, né, por tudo isso que continua acontecendo e que ainda não existe uma previsão de paz. Mas, pelo contrário, uma previsão ainda de ficar pior, né, gente, mas isso acontecendo, essas guerras, esses conflitos, não só por lá, né, vocês viram também Israel, o outro lado lá atacando o tempo todo, né, então nós estamos vendo, né, os ânimos aí em várias nações aflorados. A pergunta que fica é, aonde isso tudo vai acabar? Essa é a grande preocupação. Aonde? Não é nem quando, é como isso vai acabar, né, porque por enquanto a paz está bem longe. Bom, mas deixe a sua opinião nos comentários, se inscreve no canal, ative as notificações, nós vamos continuar trazendo aqui esses temas que eu acho importante a gente ir discutindo, tá? O vídeo da tarde de hoje também está importante, sobre um tema polêmico, e eu gostaria também de ver a sua opinião depois nele. Segue lá no Instagram, arroba Renato GBBR, tá bom? Tem link na descrição, e veja o último vídeo que eu postei lá também, pra você deixar um comentário e falar, ver a que ponto nós chegamos. É mesmo, gente? Bom, sabemos que Deus está no controle de tudo. Quando as coisas estão acontecendo, é com a permissão dele, com propósitos que ele sabe. Eu acredito que muito em breve, nós também saberemos. Tá bom, gente? Forte abraço, que Deus abençoe, e até o próximo vídeo.